O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, teve uma alta de quase 30% no número de passageiros nos primeiros quatro meses deste ano. A ideia é que essa quantidade aumente ainda mais. Para isso, o principal alvo da concessionária tem sido os voos internacionais. E hoje, Viracopos ganhou uma nova rota para fora do país. Campinas-Porto, em Portugal. Eleito em 2018 o melhor terminal de cargas do mundo na categoria 400 mil toneladas ano pelo ranking internacional Ace Awards, agora o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, vê um novo horizonte, também para o transporte de passageiros. Atualmente, 9 milhões e 200 mil pessoas embarcam ou desembarcam pelo terminal campineiro todos os anos, sendo que quase 700 mil são de voos internacionais. Aliás, os voos internacionais têm sido o principal alvo da concessionária para atingir os 25 milhões de passageiros ano. Só para se ter uma ideia, no acumulado dos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 270 mil pessoas utilizaram Viracopos para viajar para outros países. O número representa um aumento de quase 30% na comparação com o mesmo período em 2018. Ele foi criado também para poder viabilizar o fluxo futuro de passageiros quando os aeroportos da capital se esgotarem em sua capacidade. Então nós temos essa infraestrutura pronta, criada, instalada, e estamos aqui querendo atingir em curto prazo esses 25 milhões de passageiros por ano e continuar crescendo a partir daí. Atualmente, Viracopos conta com cinco voos regulares para Orlando, Fort Lauderdale, Paris, Buenos Aires e Lisboa. Hoje, a Azul Linhas Aéreas, que representa 90% da operação no aeroporto de Campinas, inaugurou um novo destino, a cidade do Porto, em Portugal. Os voos com destino a Porto, em Portugal, saindo aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, vão acontecer inicialmente três vezes por semana em aeronaves como essa, um Airbus A330 com capacidade de levar até 272 passageiros. Esse aeroporto é o que oferece capacidade de expansão. Lembrando que os aeroportos da cidade de São Paulo, tanto Guarulhos como Congonhas, estão super saturados. Quando a gente fala de crescimento econômico do Brasil para a próxima década, esse é o terceiro aeroporto da cidade de São Paulo, de fato. Então, ele só vai continuar a crescer. É um voo direto, facilita a ida dos familiares para nos visitar e facilita a nossa vinda também para as festas de final de ano, para as festas comemorativas aí. E vem mais novidade por aí. Até o fim deste mês, entra em operação o embarque direto para Bariloche, na Argentina.